Bom dia, crianças. Hoje é quinta-feira, 25 de março de 2021. Hoje é a nossa última aula dessa semana, né? Vamos encerrar o nosso trabalhinho falando de água, certo? E para encerrar, hoje teremos uma outra musiquinha que fala de água. Essa musiquinha vai encerrar o nosso projeto. Nós vamos deixar para ouvir ela no finalzinho da aula. Para começar a nossa aula, vamos fazer a data, primeira coisa. Aí depois vamos fazer a tarefinha no livro. Vamos iniciar a aula fazendo a data no caderno. Já está aí, 25 de março de 2021. Aqui o seu nome, professora Neuza, pula uma linha que a gente sempre faz, e número 1. Livro de matemática, páginas 12 e 13. Então vamos lá para a página 12 e 13 no livro de matemática. No livro de matemática, na página 12 e 13, estava falando sobre posicionamento. Posicionamento quer dizer quando alguém se coloca à nossa frente, ou atrás, ou ao lado direito, ou ao lado esquerdo, tá? É a sua posição. Posição pode ser também em primeiro, em segundo, em terceiro, em quarto, em quinto lugar, tá? Quando a criança ganhou um jogo em primeiro lugar, é a posição que ele se encontra. Quando a criança está na fila em quinto lugar, é porque ele é o cinco da fila. Então, posição, posicionamento, são esses lugares onde algo ou alguém se encontra. Na tarefinha da página 12, posicionamento. Na frente, atrás e entre. É sobre isso que vai se tratar essas duas tarefinhas, duas páginas. Primeiro, observe estes alunos na aula de educação física. Olha o professor, a criança que já está com a bola na mão, então ele vai ser o primeiro que vai jogar a bola. Aí tem ele, que chama Bruno, Caio, a Vanessa, Marcela e Ricardo. Vem logo embaixo a pergunta. Agora imagine que você esteja na mesma posição em que Caio está e faça o que se pede. Cerque com a linha quem está na sua frente. Você, faz de conta que você é o Caio. Você vai fazer uma linha em quem está na sua frente. Quem está na sua frente? O Bruno, né? Você vai fazer uma linha. Cerque com uma linha. Cerque com uma linha. Então, você vai cercar ele. Linha não é círculo. Linha. Cerque com a linha. Marque com X a criança que está imediatamente atrás de você. Você é o Caio, lembra disso? Quem está atrás de você é uma menina. É a Vanessa. Então, você vai marcar um X nela. Marque com a bolinha a criança que está entre a Marcela e você. Aqui é você. E aqui é a Marcela. Aí, você vai fazer uma bolinha aqui também. Então, a Vanessa vai ficar com um X e uma bolinha. Dois. Desenhe uma bola entre Carla e Eduardo. Essa é a Carla. Esse é o Eduardo. Então, você vai desenhar uma bola entre eles. Né? Você vai desenhar uma bola aqui, ó. Uma bola de futebol, uma bola de vôlei, uma bola de basquete. Qualquer bola que você quiser desenhar. Agora, vamos para a página 13. Na página 13, observe essas crianças. Elas estão lá no Parque das Flores. É o menino ou a menina? Primeira pergunta. Quem está na frente da placa? É a menina ou o menino? Aham. É a menina. Próximo. Quem está atrás da placa? Quem está depois da placa? É o menino, né? Então, você vai marcar o X aqui no menino. Desafio. Vamos ver o que tem de desafio para você. Vamos ver se você vai dar conta de resolver. Leia as dicas e marque com X a pessoa de quem estamos falando. Ó. Presta atenção. Dica. A pessoa está entre a moça de blusa vermelha. Ó. Blusa vermelha. E o homem de bermuda azul. O homem de bermuda azul. A moça de blusa vermelha. Então, já descobrimos. Tem esse senhor de bigode. E essa senhora com a bolsa. Ela está. Falou ela. Então, não é o senhor. O senhor não é. Atrás do homem de bigode. Ó. Então, é a senhora que está com a bolsa. O que você vai fazer? Você vai marcar. Pode marcar com o X. Que é a senhora que está com a bolsa. Certo? Agora, vamos lá para a atividade extra da apostila. A atividade extra da apostila hoje é a atividade 27. Então, a primeira coisa que você vai escrever é a data que hoje é o quê? Hoje é 25 do 3 de 2021. Continua a atividade sobre o pipitico. Que é o pônei, né? Então, vamos lá ver o que está perguntando hoje. Pipitico faz cocô no peniquinho. E você? Também já usou um peniquinho? Se você já usou, você vai marcar sim. Se não usou, não. Se ainda usa, se você ainda usa o peniquinho para fazer cocô e xixi, você vai marcar o X no terceiro quadrinho. Agora, você já cresceu e pode usar o vaso sanitário, não é mesmo? Se sim, você escreve sim. Se não, escreve não. Complete a frase abaixo observando os desenhos. Olha, nós temos desenho de um pinico, uma mão que está cheia de bactéria, uma pia onde alguém está lavando a mão e um sabão. Nós vamos completar para isso aqui virar uma frase que qualquer pessoa que olhar entende o que está falando. Ao usar. O que você vai usar? O vaso, a mão, a pia ou o sabonete? O vaso, ao usar vaso sanitário, podem ficar micróbios nas onde? Nas mãos, na pia ou no sabão? Nas mãos. Você vai escrever mãos aqui. É preciso... É preciso... Precisa o quê? O que é que precisa? Então, vai ficar assim. Ao usar vaso sanitário, podemos ficar micróbios nas mãos. Então, é preciso... Então, é preciso... Fazer o quê? Lavar. Lavar usando sabão. Então, vamos ler novamente. Ao usar vaso sanitário, podem ficar micróbios nas mãos. Então, é preciso... Então, é preciso lavar usando sabão. Todo mundo que lê essa frase vai entender, né? Assim que você terminar a tarefinha, você vai fazer o seguinte. Você vai tirar foto dessa tarefa aqui, tirar foto da data que você registrou lá no caderno, da página do livro e mandar para a professora. Agora, eu quero que vocês se deliciem na musiquinha, que eu vou passar agora. E fiquem com Deus. E até segunda-feira, onde teremos a próxima aula. Amanhã, vocês terão aula de educação física com a professora Luciane. Beijos e até segunda-feira. Beijos e até segunda-feira. Uma gotinha, duas gotinhas, três gotinhas, cai chuvinha, cai chuvinha, cai chuvinha. Na plantinha, na plantinha, cai chuvinha neste chão, cai chuvinha, vai molhando a plantação. Cai chuvinha neste chão, cai chuvinha, cai chuvinha, vai molhando a plantação. Uma gotinha, duas gotinhas, três gotinhas, cai chuvinha, cai chuvinha, cai chuvinha. Na plantinha, cai chuvinha, cai chuvinha, cai chuvinha, cai chuvinha, vai molhando a plantação. Cai chuvinha, cai chuvinha, cai chuvinha. Uma gotinha, duas gotinhas, três gotinhas, cai chuvinha, cai chuvinha. Na plantinha, na plantinha